A Federação Brasileira de Bancos divulgou o primeiro balanço do Desenrola Brasil. Em apenas cinco dias do programa, os bancos renegociaram quase meio bilhão de reais em 150 mil contratos de dívidas. Os dados indicam ainda que no mesmo período, o programa retirou a negativação de cerca de 2 milhões de pessoas com dívida de até 100 reais. Isso não significa, no entanto, que haverá perdão do débito. Ele continuará existindo, mas o devedor poderá voltar a ter acesso a crédito. A primeira etapa do programa teve início na segunda-feira passada e tem como foco pessoas físicas com renda mensal de até 20 mil reais. O Desenrola Brasil é uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para promover a renegociação de pessoas físicas com o nome negativado e retomar o potencial de consumo da população. As condições oferecidas seguem válidas até o dia 31 de dezembro deste ano.